Olá, boa tarde, bem-vindos ao nosso programa Estúdio Interativo de hoje, que é dedicado ao ciclo de vida dos produtos e à reciclagem. Exploraremos como os produtos são criados, usados, descartados, destacando a importância da reciclagem para um futuro sustentável. Vamos mergulhar nas diferentes etapas do ciclo de vida dos produtos, examinando a fase de produção, abordando os materiais utilizados, a energia consumida e os impactos ambientais associados à fabricação dos produtos. Para isso, digamos, temos aqui, vamos fazer uma sabatina. Estamos recebendo o doutorando e pesquisador da Universidade Federal do Piauí, Ítalo Moura, graduado em Engenharia de Produção. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, André. É um prazer. Seja bem-vindo, primeira vez ao nosso programa Estúdio Interativo, então fique à vontade que a TV Assembleia é sua. Tá certo, muito obrigado. Agradeço o convite e é um prazer estar aqui falando sobre o ciclo de vida de produtos. Ítalo, primeiro de tudo, como você sabe, a gente faz uma pequena... a gente explora a vida acadêmica dos nossos entrevistados, a gente fala um pouco sobre as experiências dos nossos especialistas a respeito do nosso tema de hoje. Eu estou vendo aqui que você é mestre em desenvolvimento e meio ambiente com pesquisa ecoeficiência de produtos saneantes na perspectiva da avaliação do ciclo de vida, né? Isso. É nome grande, hein? Sim, verdade. Como foi que começou... como foi a saída ao mestrado e por que você escolheu esse tema e do que você tirou sobre esse tema em relação ao ciclo dos produtos hoje em dia? Então, a decisão de fazer mestrado, ela retoma desde a minha época de graduação em que eu comecei a ter contato com pesquisa científica e dentro da engenharia de produção ter contato com a área de meio ambiente, né? Engenharia da sustentabilidade que é um dos braços da engenharia de produção. E com isso eu decidi, tive interesse em continuar em fazer pesquisa e segui pela área acadêmica. Com isso eu apliquei para o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente da Universidade Federal do Piauí, fui aprovado e concluí o mestrado lá. Quando eu tentei o mestrado, né? Para você aplicar para o mestrado, você precisa ter uma ideia de projeto, né? De pesquisa. E a minha ideia na época foi voltada para resíduos sólidos, que era o que eu já havia trabalhado durante a graduação. Mas ao chegar no mestrado, né? Depois de aprovado, a minha orientadora já trabalhava com avaliação de ciclo de vida e ela me convidou para mudar de pesquisa. Porque ela disse, olha, essa pesquisa vai ser mais adequada para o seu perfil, você vai conseguir ter melhores resultados e vai conseguir te desafiar um pouco mais. E como eu gosto de desafios, eu aceitei e a gente mergulhou na área de ecoeficiência, voltado com essa perspectiva da avaliação de ciclo de vida, analisando produtos de limpeza. O interesse em avaliação de ciclo de vida maior começou depois desse convite da minha orientadora. E aí eu fui descobrir o mundo que é a avaliação de ciclo de vida. Que o Brasil ainda tem muito potencial a ser explorado e que a gente ainda está nesse processo de começar a explorar essa ferramenta e colher os resultados que ela pode trazer para a sociedade como um todo. O seu foco foi ouro, um produto de limpeza, né? Isso. Isso trouxe para você... O mestrado você terminou antes da pandemia ou após a pandemia ou durante a pandemia? Você teve esse... Todo o meu mestrado foi durante a pandemia. Durante a pandemia. Isso. Tanto o início como... Do início ao fim foi todo durante a pandemia. Então você teve uma grande riqueza de materiais para poder falar sobre... Inclusive falar no seu mestrado sobre isso, né? Porque a gente teve aí uma grande disseminação de produtos. produtos não só de limpeza, mas também as EPIs que foram compradas em grande escala, foram produzidas também em grande escala. E como é que foi essa pesquisa durante a pandemia? Quais foram os resultados dessa pandemia em relação a esses produtos descartados da natureza? Então, quando minha orientadora fez o convite para trabalhar com a eficiência e avaliação no ciclo de vida, um dos pontos que ela me disse foi escolher o produto. Eu quero que você tenha a independência para escolher o produto. E os produtos de limpeza me chamavam a atenção por eles estarem muito próximos da gente, né? Todo mundo tem em casa um produto de limpeza. Sim. E eles estão muito próximos da gente, mas são produtos químicos que muitas vezes a gente não conhece o que é que está ali naquela composição. No contexto da pandemia, o uso desses produtos foi bem expandido, né? Todo mundo queria ter acesso a eles para tentar se proteger da melhor forma. Só que o Brasil ainda tinha, era praticamente inexistente as pesquisas em produtos de limpeza no contexto brasileiro. Então, eu vi aí uma oportunidade da gente analisar produtos feitos aqui em Terezinha, para que a gente pudesse entender quais são os impactos que esses produtos causam e quais são as oportunidades de melhoria no campo ambiental que eles poderiam ter. E quais foram os impactos que você descobriu? Os impactos, por exemplo, dos produtos de limpeza, a gente fazendo um comparativo de produtos de limpeza, né? Que foram descartados, no caso, recipientes de produtos de limpeza e, por exemplo, recipientes de... que tinham como... que tinham produtos de alimentação, por exemplo. Na minha pesquisa, a gente não abordou a embalagem dos produtos de limpeza e mais à frente a gente vai ver que a norma... Foram os próprios produtos? Foram os próprios produtos. A gente consegue definir, de acordo com a norma de avaliação do ciclo de vida e de ecoeficiência, quais são as etapas que a gente quer explorar. E a etapa da embalagem foi uma que a gente decidiu não explorar porque nós precisaríamos coletar dados primários, né? Coletar dados de como acontece a produção dessas embalagens. E aí, por causa do período, né? Era difícil a gente conseguir visitas às empresas, né? Uma vez que estava todo o contexto de pandemia, a gente decidiu não explorar as embalagens diretamente. Mas, assim, analisando os produtos, a gente pôde perceber que a etapa de produção era uma das mais impactantes. Só que o ponto muito interessante da etapa de produção é que o produtor tem o poder de decidir sobre quais são os produtos que ele está usando como insumo. E aí, ele consegue ter uma margem de modificar, ele consegue ter poder de modificação do seu produto maior do que, por exemplo, um consumidor final. Quer dizer que a gente tem aí um impacto na natureza, desde a produção do produto de limpeza até o, digamos assim, o descarte desse produto de limpeza na natureza. Isso. Qual é o impacto maior? O da produção do produto ou o descarte? Quando a gente pensa no ciclo de vida do produto, é importante a gente destacar que ele considera desde, um estudo pode considerar, desde a extração das matérias-primas desse produto, considerando seu transporte, sua produção, a sua distribuição, o uso pelo consumidor, o descarte final, né? Isso abrange todo o ciclo de vida. E uma decisão tomada durante a etapa de produção, por exemplo, de qual tem seu ativo, por exemplo, eu vou usar no meu detergente, vai ter impactos, por exemplo, ligados à etapa de uso, quando o meu cliente, o meu consumidor fizer o descarte desse produto. E a ideia da avaliação do ciclo de vida é fazer essa relação entre todas as etapas e as decisões tomadas durante todas as etapas e como isso gera impactos. Desses produtos de limpeza, fiquei muito interessado nesse tema, desses produtos de limpeza, qual foi o que mais te chamou a atenção e qual tem um impacto maior? Você tem como me exemplificar isso? A gente não consegue comparar produtos diferentes, né? Assim, dizer quais dos produtos de limpeza têm maior impacto. Nós analisamos os dois principais, foi o detergente e o desinfetante. E o desinfetante. Por que você escolheu eles dois? Esses foram os produtos que a gente conseguiu ter maiores dados coletados localmente, né? A maioria das empresas que nós visitamos aqui em Teresina, elas tinham esses produtos, elas produziam, fabricavam esses produtos e aí foi onde a gente conseguiu coletar maiores dados primários. E aí, quando você desenvolve um estudo que tem dados coletados diretamente nas empresas, eles representam bem mais a realidade do que coletar dados secundários. Mas isso depende de cada contexto, né? Nesse contexto era mais interessante a gente ter dados primários. Entendi. E com isso, a gente decidiu estudar esses dois produtos. Muito bem, estou vendo aqui no teu currículo também que você foi intercambista do Programa Jovens Embaixadores 2015 da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil e Departamento de Estado Americano. Inclusive, a gente tem fotos do ídolo nesse período. Como é que foi essa experiência para ti? Essa experiência foi incrível. Foi antes do mestrado? Foi antes do mestrado, ainda estava no ensino médio. O Programa Jovens Embaixadores, como você falou, é um programa da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil e ele leva jovens do ensino médio e de escolas públicas que façam trabalho voluntário, são da comada menos favorecidos socioeconomicamente e que tenham conseguido se comunicar em inglês. E aí eu fui selecionado, cantava no final do ensino médio e foi uma experiência incrível ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de conhecer uma nova cultura, de sair da minha realidade, de apresentar o meu país em outros locais, de conhecer um pouco sobre a cultura de outros locais. Tive a oportunidade de morar com a família americana. Então, assim, foi uma experiência incrível, bastante enriquecedora e que mudou bastante a minha visão de mundo. Qual a visão que você teve durante a sua estadia lá em relação à sustentabilidade, em relação à reciclagem, lá onde você esteve durante esse período que você passou de intercâmbio? Assim, durante o período que eu fiquei lá e os locais que eu andei, a sustentabilidade era algo muito importante e as pessoas consideravam isso algo extremamente crucial. desde a separação dos resíduos em casa para fazer um descarteado ambientalmente correto, até várias outras questões, como por exemplo, buscar produtos que eram ambientalmente sustentáveis e você percebia essa importância bem maior. Mas eu acredito que o Brasil está caminhando muito bem nesses aspectos de cada vez considerar mais as questões ambientais como prioridade. Olha que legal. Tem também aqui, participou de visitas diplomáticas, voluntariado. Achei muito interessante esse programa Lab Jovens, defensores, defensoras e defensores do Oceano e dos Rios, da Embaixada da França. Explica para a gente como é que foi essa experiência. Então, esse é outro programa que eu participei, que sou muito grato em ter participado dele. É um programa da Embaixada da França que visa trazer conhecimento mais teórico e prático também para jovens que estejam envolvidos em atividades que tenham um certo ativismo ambiental. E aí, com isso, o programa tinha algumas etapas. Tinha uma primeira etapa que a gente participava de alguns workshops e palestras com algumas pessoas que trabalhavam já nessas áreas, desde pessoas de ONGs até pessoas de universidades, pesquisadores. O foco do programa, nesse ano que eu participei, que foi o primeiro ano, inclusive, desse programa, foi rios e oceanos. E foi bastante interessante. Depois disso, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto e concorrer a um fundo de semente. Infelizmente, eu não fui selecionado para o fundo de semente, mas a experiência do programa como um todo foi muito enriquecedora. Essa experiência foi aqui no Brasil ou foi na França? Foi aqui no Brasil, mas o programa foi todo online. Todo online, isso. E sobre... a gente tem aí os oceanos, os rios, eles... São preocupação dos ambientalistas em relação à sustentabilidade, à defesa, e à importância dos rios, principalmente nesse período agora em que o governo tem se preocupado mais em defesa e preservação do meio ambiente, principalmente em áreas indígenas. Mas desse trabalho aqui da França, você teve alguma ideia de trazer alguma dessas iniciativas que você teve nessa experiência para cá, para o Brasil? Durante o programa, uma das etapas foi produzir um projeto... Produzir um projeto, sim. Um projeto que fosse aplicado na minha comunidade. E eu tive a mentoria de um professor da USP, que me ajudou a desenvolver o projeto e tudo. Como eu havia falado, não consegui o fundo de semente da embaixada para implementar o projeto, mas ele está feito. E aí, com isso, eu estou buscando parcerias para conseguir implementá-lo. Fala um pouco sobre o seu projeto. Então, o projeto visava... Antes de tudo, é importante a gente destacar que Teresina tem dois rios, né? A gente é uma cidade que está aí, cercado por águas. Como diz a cidade mais abotante. Isso, exatamente. E a ideia do projeto era unir jovens de escolas públicas e jovens de comunidades que enfrentam problemas de acesso à água, como, por exemplo, as comunidades que moram mais próximas aos rios. E trazer rodas de conversa, trazer temas que despertassem o interesse deles pela proteção dos rios da nossa cidade. Isso é uma necessidade? Isso é urgente? Levar esse tipo de discussão para as escolas? Sim, e esse tema é tão necessário... E qual é a urgência disso? Qual é a urgência disso? Se a gente olhar, há pouco tempo a ONU declarou a década dos oceanos, né? Sim. Diante de todo o contexto de poluição dos oceanos, principalmente relacionado aos plásticos e microplásticos. Então, quando a gente pensa que estamos todos em um único planeta e que todos temos que trabalhar juntos para buscar melhorar todas essas questões, todos esses problemas ambientais que a gente enfrenta, é extremamente crucial que, desde crianças, jovens, todos nós consigamos, de alguma forma, contribuir para a melhoria daquilo que a gente ainda tem como problema ambiental. E o teu doutorado, né? Você está fazendo o doutorado agora, né? Quais são os desafios do doutorado e para onde você está caminhando aí em relação a essa nova etapa acadêmica? Em relação ao doutorado, eu continuei no mesmo tema de pesquisa, né? Avaliação do ciclo de vida, só que agora a gente está com um projeto um pouco mais abrangente, porque a gente quer abranger não só as questões ambientais, mas também sociais e econômicas. Só que agora o foco muda um pouco dos produtos de limpeza para polpas de frutas. Então, a ideia agora é que a gente consiga explorar a área de polpa de frutas, que é um setor ligado à fruticultura, e a fruticultura é um braço do agronegócio que é muito forte no nosso país. Então, esse é o novo desafio do doutorado. E o agronegócio que tem um grande impacto em relação à preservação do meio ambiente, poucas pessoas sabem disso, né? Isso, exatamente. Tem duas questões muito importantes, é que ela tem uma representatividade econômica muito importante para o nosso país, mas, ao mesmo tempo, ambientalmente tem lá os seus impactos. E a nossa pesquisa visa contribuir para que quem está trabalhando diretamente com isso, consiga alinhar todos os aspectos econômicos, ambientais e sociais, para conseguir entregar um produto, além do final, uma polpa de fruta, o mais equilibrado possível, reduzindo ao máximo os impactos ambientais negativos. Muito bem. Vamos para o intervalo? Vamos. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Estúdio Interativo. Não sai daí! Não para! Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo à TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita para a gente. É o que liga! Estamos de volta com o programa Estúdio Interativo. E a gente vai mostrar um vídeo agora, que foi feito pela nossa reportagem, porque a reciclagem é um trabalho de extrema importância para a manutenção do meio ambiente. E também uma fonte de renda para muitas famílias. Vamos conhecer agora uma associação formada por mulheres, que transformam o lixo em possibilidades de dias melhores. A consciência ecológica é muito importante nas nossas vidas. E nada melhor do que aprendermos um pouquinho mais de como coletar o material que serve para a nossa utilização em uma estrutura social. Mulheres que sustentam as próprias famílias são exemplos de vidas. A associação Amavari foi criada em 13 de setembro de 2022, com o intuito de promover dentro da sociedade uma associação que buscasse acolhimento, não só das pessoas que trabalham aqui, que são as mulheres. Somos nove mulheres ao todo, com a ajuda e suporte de alguns rapazes também que trabalham aqui com a gente. Nós estamos promovendo a inclusão dessas meninas com onde a gente trabalha aqui no mercado de trabalho. E isso é muito gratificante para a gente aqui da associação. Muitas já vinham de outros trabalhos como esse, nesse voltado para a reciclagem. E hoje nós estamos aqui com essas mulheres sendo um pilar para dentro de casa. O objetivo principal é fazer com que haja uma consciência ecológica, fazer com que a sociedade entenda qual a participação da mulher nessa sociedade. E nada melhor do que ensinar a nós como fazer reciclagem. A importância que está sendo muito relevante para a gente é principalmente para o nosso sustento. E como eu falo até às vezes para as meninas que ficam comigo na equipe, eu falo para elas que, na verdade, nós não estamos só ganhando, nós estamos contribuindo para o nosso meio ambiente. Então, para nós é muito importante isso. A preocupação com o meio ambiente é importante. Porém, para essas mulheres, é mais importante ainda que, através do trabalho na reciclagem, elas sustentem a própria família, provando que lugar de mulher é onde ela quiser. Primeiro é tirar o lixo do meio ambiente e, segundo, porque daqui que eu tiro o sustento da minha família. Porque eu sou mãe solteira, tenho dois filhos e eles dependem de mim, para tudo, a minha casa depende de mim. E daí é o meu sustento. A importância maior para mim é isso. Onde eu passo, eu divulgo meu trabalho. Onde eu passo, passo experiência também. E daí fui aprendendo muitas coisas que eu não sabia. A experiência é... A gente ganha bastante amizade, aprendizado e também conhece um pouco da vida de cada uma. Que nunca deixe de apostar na mulher, porque a mulher sempre hoje está na frente de tudo. E aí, a gente tem essa questão dos plásticos, a questão do manejo com o lixo. E a gente ainda tem um caminho muito grande e muito distante ainda, não é, Itaú, em relação à coleta seletiva. A gente vê aí muitos plásticos, mas a gente não tem essa educação de ter uma coleta seletiva dentro de casa. Em que pé estamos em relação a isso? E na sua opinião? Assim, a gente tem a lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já prevê a implementação de... O fim dos lixões, e o uso de aterro sanitário, a coleta seletiva, a responsabilidade compartilhada entre o produtor, o distribuidor e o consumidor. Mas a gente tem muitos desafios, a gente é um país com dimensão continental, a gente ainda tem muitas cidades que são muito pequenas e tem esse desafio de ter pessoal qualificado para se conseguir implementar todas essas etapas. E, assim, eu acho que a gente já avançou em relação ao que a gente tinha antes, até mesmo antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas a gente ainda tem também um longo caminho pela frente que a gente precisa, né, de políticas públicas, de suporte financeiro e suporte pessoal qualificado para o Poder Público conseguir atingir tudo aquilo que a política prevê. Inclusive, nosso colega Rocha estava falando justamente disso, de uma lei, não é Rocha, de uma lei para acabar com esses aterros sanitários a céu aberto. Mas como é que... Para onde vai ser? Então, o grande desafio é identificar locais que possam que tem a possibilidade de não se destinar mais os resíduos da cidade, né, aquilo que vai ser descartado para um lixo, para um lixo a céu aberto, mas que ele possa ir para um aterro controlado. E lá, ele, né, os impactos ambientais são reduzidos, porque tem todo o controle, né, dos gases que são emitidos, das emissões líquidas, né, dos afluentes que esses resíduos geram. Mas outro ponto também muito interessante da política é que ela coloca o aterro sanitário, esse descarte final, como a última opção. Então, antes, né, antes de se descartar finalmente uma embalagem, um determinado produto, o ideal é que ele se passe primeiro por uma série de opções, como ou ser reutilizado, ser reciclado, né, ser reutilizado em um outro processo e como ideia final ser descartado justamente para se evitar que muita coisa vá para um aterro sanitário, sendo que tinha o potencial de ser reciclado, reutilizado ou reaproveitado. Falando em reutilização, eu gostaria de passar um vídeo, tem assim, vídeo o André, que foi eu que fiz, gente, na minha casa, minha mãe é uma total reutilizadora de materiais. Leonel, coloque aí para a gente, tem um vídeo e tem umas fotos sobre isso, só para a gente comentar aqui, por favor. lá em casa, não, não, essa não é minha casa, viu, gente, lá em casa a gente tem o, tudo de, por exemplo, pote de suplemento, embalagem de manteiga, embalagem de tudo, minha mãe faz algum tipo de reutilização, então, como ela gosta muito de planta, os próprios recipientes de produtos de limpeza, ela bota uma planta, ela faz toda aquela reutilização, então, eu acho isso muito bacana e eu acredito que, que essas pessoas mais, digamos assim, mais experientes, mais velhas, elas têm essa, essa, essa noção de pegar utensílios, que pode sim servir, por exemplo, ah, mas isso aqui pode servir para eu levar para a casa do meu tio ou da minha família e trazer alguma coisa ou para guardar alguma, algum tipo de material, de alimento, guardar na geladeira, isso é uma maneira de, é uma maneira sustentável, isso é reciclado, é reutilização, como é que você enxerga esse tipo de conduto que os mais velhos ainda hoje têm, né? Essas são maneiras ótimas de contribuir com o meio ambiente, né? Quando a gente avida que, por exemplo, o plástico de uma embalagem vá para um, para um aterro sanitário, seja reutilizando ele ou então, entregando ele em uma cooperativa de reciclagem ou em um ponto de reciclagem, como a gente tem alguns aqui em Teresina. E já trazendo um pouco para avaliação do ciclo de vida, através dela, por exemplo, ao avaliar uma embalagem, o produtor consegue identificar se, nas suas decisões de insumos, por exemplo, que ele está usando para fazer ali a sua garrafa que foi de produto de limpeza, isso vai impedir, por exemplo, que lá, depois do pós-uso pelo consumidor, ela seja inviável para a reciclagem. E aí ele consegue ter um poder de decisão de, por exemplo, mudar os insumos para que lá no final ela possa ser reciclada, por exemplo, ou então, colocar ela em um determinado formato e trabalhar o marketing disso de que ela possa ser reutilizada em alguma outra coisa. uma possibilidade também, isso acontece bastante nos produtos de limpeza, são os de refeis, em que você compra uma embalagem maior e aí compra o refil que pode diluir aquele produto. E, depois, nos meses subsequentes, você não precisa comprar sempre a mesma garrafa, mas só o refil. E o refil já vem em uma quantidade menor, já usa menos plástico. Então, são todas as opções que você pode usar para contribuir com, evitando que haja maior descarte de produtos. a gente está falando de ciclo de vida de produtos. Quais são os fatores que são avaliados para estudar os impactos da vida desses produtos descartados na natureza? Tá. Vamos conversar sobre as etapas de uma avaliação de ciclo de vida. E as etapas de uma avaliação de ciclo de vida são determinadas por uma norma internacional que foi trazida para o Brasil através da ABNT e ela no Brasil é a ABNT ISO 14.040. Ela tem a 14.040 e ela é complementada pela 14.044. Então, a primeira etapa de todos é a definição do objetivo e escopo. E nessa etapa ocorre um planejamento básico daquilo que você quer estudar. No escopo, você define o sistema de produto. E aqui é interessante a gente destacar que o sistema de produto não é o produto em si, mas o produto e todos os subprocessos que compõem ele. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa cadeira que nós estamos sentados, para se produzir ela, você precisou comprar a madeira, você precisou comprar o tecido, você precisou comprar essa estrutura metálica e tudo isso, né, envolve processos que vêm antes da produção da cadeira e compõem um sistema de produto. Então, nessa etapa também você define quais são as etapas do ciclo de vida que você vai abranger no seu estudo. E a norma diz que você pode abranger desde, por exemplo, a extração de todas essas matérias-primas que vão ser usadas na produção dessa cadeira até o descarte final ou então você pode especificar ali quais são as etapas que você quer estudar. Se é realmente só a produção da cadeira ou então a extração das matérias-primas e toda a produção dessas matérias-primas antes de chegar na indústria que vai produzir a cadeira. E, assim, só trazendo um destaque, a norma dá esse poder de decisão para o pesquisador, mas todas essas decisões são embasadas porque um dos princípios da norma e da ferramenta de avaliação de ciclo de vida é o enfoque científico, em que todas as decisões precisam ter embasamento científico e uma explicação do porquê da escolha. Após essa etapa de planejamento inicial, você passa para a segunda que é o inventário do ciclo de vida. E aqui o inventário responde a sua pergunta, em que tudo que você vai, todos os dados que você precisa coletar para conseguir identificar quais são os impactos que são gerados no ciclo de vida daquele produto. E aí, então imaginamos, eu escolhi fazer uma avaliação de ciclo de vida desde o berço, desde a extração dessas matérias-primas até o que a gente chama de túmulo, que é o berço, o túmulo é desde a extração das matérias-primas até o fim da vida desse produto. E aí, lá no fim da vida, ele pode ser descartado ou pode ser reutilizado, reciclado, enfim, de acordo com o contexto de cada produto. E nisso, você vai, por exemplo, buscar informações sobre esses materiais que são usados como insumo, como é que eles são produzidos, a energia consumida, as etapas desse processo, se consome água. Então, todos os recursos que você vai usar nesse subprocesso do ciclo de vida, daquelas etapas do ciclo de vida, tudo isso você vai precisar levantar. E aí, você faz esse levantamento de dados primários, que é quando você vai diretamente nos locais de produção e faz esse levantamento, essa coleta de dados. Então, você vai buscar em dados secundários, que são dados da literatura, de documentos técnicos, do setor. O importante é que você consiga coletar o máximo de dados possível para ter uma representação bem e dados bem robustos para fazer a modelagem do seu ciclo de vida, do seu estudo. Após isso, você passa para a terceira etapa, que é a avaliação do impacto do ciclo de vida. e aqui na avaliação do impacto do ciclo de vida, é quando você vai usar a modelagem matemática, vai inserir todos aqueles dados em um sistema, vai fazer cálculos de acordo com categorias de impacto. E as categorias de impacto, a gente relembra elas lá do objetivo e escopo, que foi quando você fez o planejamento. E aí, eu avalio todo aquele conjunto de dados em cada categoria de impacto. E essas categorias de impacto são uma escolha do pesquisador, mas elas sempre vão estar ligadas ao contexto daquele produto. Por exemplo, uma categoria de impacto que é muito utilizada é de mudanças climáticas. A gente sabe que esse é um tópico que está muito em alta hoje e que todos os países estão discutindo isso. Então, dependendo do contexto que a empresa está, por exemplo, uma empresa que produz carros, e o carro está diretamente ligado ao uso de combustíveis fósseis e a emissões para o ambiente. Então, uma categoria de mudança climática é bastante adequada para que ela avalie, para que ela saiba como é que estão os seus impactos, os impactos que ela gera com o seu produto. E nessa etapa de avaliação de impacto do ciclo de vida, ela vai me dar quais são os processos que estão gerando mais impactos, quais são aqueles que são mais críticos. Ela vai me dar uma visão geral sobre o ciclo de vida do produto. Depois disso, a última etapa é a de interpretação. Você vai unir todas as informações que você conseguiu extrair desde lá, do planejamento que você fez, com os dados que você levantou, também com os resultados que a modelagem matemática trouxe. E vai tirar conclusões a partir disso, tentar identificar, olha, se isso daqui gera muito impacto, então, se eu mudar isso aqui, como é que o resultado se comporta? E aí vai fazendo essas comparações, até identificar saídas e sugestões para o público-alvo daquele estudo. Massa. Tem diferença entre o modelo de economia linear e o de economia circular? Tá. A economia linear era o que a gente tinha em um passado até recente, em que você tinha uma visão do sistema de produção em que se extraía recursos da natureza, levava ele para... Tem até um... Olha ali, olha para ali o gráfico, bem bacana. Então, você tinha uma extração de recursos naturais, esses recursos eram levados para as indústrias e transformados em matérias-primas, iam para indústrias novamente para se fazer produtos finais e aí esses produtos são distribuídos até o consumidor e aí chega a etapa de uso e consumo e depois o descarte. Aqui o descarte é uma das principais características de uma economia linear porque era a ideia de que os produtos sempre depois do uso eram descartados e eram colocados em aterros ou lixões. E aí vem a ideia de economia circular e a gente considera que o mundo está nessa transição de dar linear para o circular. Em que ele sai daquela linhazinha reta e passa a tornar um ciclo, em que a gente conecta essa última etapa de pós-uso, ela não será necessariamente um descarte, mas ela se conecta lá com a entrada das matérias-primas, a possibilidade de que um produto pós-uso ele pode voltar para o sistema de produção e ser reutilizado, ser reociclado e entrar no ciclo novamente para virar um novo produto e ser usado novamente, dispensando a necessidade de extrair novos recursos naturais, que a gente sabe que muitos recursos são finitos. Essa economia circular, a gente está até vendo um gráfico aí, digamos que a circular ela é o objetivo, ela é o caminho em que o mundo está indo, seria isso. Que é para a transformação daquele produto que seria descartado simplesmente na natureza e não teria mais nenhum uso, e ele aos poucos os materiais desse produto, independente de quais sejam, vão se transformando em outros tipos de material. Isso é o caminho que toda a tecnologia, que as pessoas e os ativistas estão brigando, brigando literalmente para que isso aconteça. Isso, a ideia é que cada vez menos produtos sejam descartados para ter os lixões e eles possam voltar para o sistema produtivo e serem reutilizados sem a necessidade de extrair novos recursos naturais. Mas em alguns produtos, e assim, a tecnologia dá um suporte para que a gente consiga identificar maneiras de reutilizar produtos ou substituir produtos que não tenham a possibilidade de reutilização e de reciclagem por outros que tenham essa possibilidade, que trazem essa possibilidade, considerando os impactos ambientais, econômicos e sociais, alguns produtos ainda assim não serão possíveis voltar para esse ciclo e entrar no sistema de produção novamente. Por quê? Por suas características. As características físicas do próprio produto. Isso. E a gente também tem que lembrar que os produtos eles têm a sua energia e conforme eles vão entrando no ciclo várias vezes, em um momento não será mais possível eles se manterem infinitamente naquele ciclo. O ciclo, apesar de rodar, ele não vai ser infinito. Financeiramente, essa economia circular ela é sustentável, ela é cara? Então, depende muito depende do material, obviamente. Depende de cada caso. E aí, cada indústria consegue analisar o seu contexto, cada produto tem que ser analisado o seu contexto e identificar a possibilidade de substituir um material, por exemplo, que seja de origem que seja originado de um produto de origem fósse, por exemplo, como um petróleo e ser substituído por algum outro que tenha uma origem vegetal ou então ambientalmente mais sustentável. E aí, isso depende muito de cada caso, porque em alguns casos a substituição é ambientalmente sustentável, mas economicamente ela já não é tanto. E aí, depende de questões de mercado também, porque pode ser que para uma empresa fazer essa substituição seja muito bom, porque seu cliente demanda isso, mas para outros contextos, outros mercados, o cliente já não tem tanta disponibilidade em pagar por um produto que não cause tanto impacto. Então, isso depende muito de cada caso. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Estúdio Interativo. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora, é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Estamos de volta com o programa Estúdio Interativo que hoje está voando. A gente está falando sobre o ciclo de produtos, reciclagem, enfim, e a gente está falando de várias coisas relacionadas aos produtos materiais, reciclados ou não. E nesse bloco a gente vai falar sobre a importância do consumo consciente, incluindo a redução do consumo exagerado. Estávamos falando aqui, inclusive nos bastidores, sobre pequenas ações das pessoas, como por exemplo, deixar a torneira ligada enquanto escova os dentes, demorar muito no banheiro, para tomar banho, lavar a calçada, enfim, coisas do dia a dia. Então, a gente vai, nesse último bloco, a gente quer falar um pouco sobre essas ações. A gente sabe que é um desperdício, mas pouca gente sabe que existem indústrias, a própria produção agrícola gasta tanta água e gasta tanto o, digamos assim, é gastar mesmo, assim, os recursos naturais, que não é que a gente tenha que passar a fazer isso, mas que tem uma consequência muito maior, né? Isso, exatamente. A gente tem que pensar nas nossas ações, no dia a dia, como você falou, mas também a gente precisa olhar para as ações das empresas e quando a gente olhar para as ações dessas empresas é muito importante a gente se colocar no local de consumidor delas. Enquanto consumidor, a gente consegue identificar e mostrar para elas o que a gente considera importante ou não. E aí, nesse aspecto, é muito interessante fazer uma relação com a avaliação de ciclo de vida, que a avaliação de ciclo de vida pode ser usada por uma empresa para, por exemplo, fazer declarações ambientais nos seus produtos. E aí, nessas declarações ambientais, eu, como consumidor, vou conseguir comparar dois produtos e ver qual que gera menores impactos. Se a empresa A tem um produto em que o consumo de água dela é reduzido em relação à empresa B. E aí, eu, como consumidor, vendo essas declarações ambientais, que foram baseadas em um estudo de avaliação de ciclo de vida, consigo tomar a decisão por uma empresa que é preza por isso e leva isso a sério nos seus processos. E com isso, a gente vai gerando mudanças no mercado, porque as mudanças, a partir de demandas dos consumidores, elas impactam nas questões econômicas das empresas e isso estimula elas a buscarem essas melhorias ambientais para ter maior concorrência. Digamos, é uma participação ativa das pessoas em atenção à preservação do meio ambiente? É uma participação ativa, uma participação passiva em relação a isso? Eu considero que é ativa, porque nós, como consumidores, mas aqui eu trouxe uma perspectiva de empresas, mas nós, como consumidores e como cidadãos, a gente também consegue cobrar isso nos nossos governos, nos três níveis, assim como a gente consegue exercer essa pressão sobre as empresas. Então, toda vez que a gente se posiciona e que a gente cobra isso de quem tem a possibilidade de tomar decisão, isso tem a possibilidade de gerar resultados e eles buscarem melhorias, mas também no nosso dia a dia a gente consegue fazer as pequenas ações. Olha, a nossa produção colocou uma curiosidade muito interessante aqui. Uma pergunta para você. Impacto ambiental da toalha de papel versus secador de mão? Então, esse é um caso tradicional na avaliação do ciclo de vidro que é possível a gente comparar dois casos. São dois produtos e aqui eles são produtos diferentes, um vem da toalha, do papel em si e o outro vem a partir do vento que é gerado da energia. No estudo de avaliação do ciclo de vidro você define uma unidade funcional e essa unidade funcional vai ser uma unidade de referência em que todos os dados que você vai utilizar você está relacionados a ela. E você define uma função. A função que esses dois produtos desenvolvem eu posso considerar em um estudo que elas são iguais que é secar as mãos do usuário. E a partir disso eu consigo ver se ambientalmente é melhor eu usar a toalha de papel ou o secador elétrico. E aí? E aí? qual é o ambiente agora eu fiquei na dúvida porque tipo na academia na minha academia por exemplo tem o papel e tem o secador qual é o ambientalmente mais sustentável? Depende de cada contexto porque se a energia que eu estou usando para produzir a origem da energia vem de uma fonte renovável com certeza esse resultado pode ser mais ambientalmente melhor o de secar as mãos o de secar as mãos e na outra ponto se tiver um papel e a indústria desse papel será se ela desmata ilegalmente para produzir uma monocultura será como é a produção dessas árvores que vão gerar o papel então depende muito de cada caso de cada contexto vidro ou plástico então depende também não vamos parar de depende porque desde a semana passada não é Carlos Belo que era só depende vamos parar de depende a entrevistada da semana passada também gente depende não peraí vamos vamos dar aí uma parada nesse depende no vidro e plástico tem muita gente obviamente que tem trocado o consumo de plástico por exemplo os canudos de plástico as garrafas squeeze de tomada de plástico ou de vidro qual é o impacto do uso dessas duas pelo homem digamos assim o grande problema do plástico e do nosso uso de plástico é o excesso do consumo que a gente tem dele e infelizmente o descarte normalmente para lixões é um descarte inadequado esse é o grande problema que a gente tem e o grande desafio que a gente tem é o descarte desses materiais isso os materiais plásticos sim e alguns casos também dependendo da origem do plástico pode ser a sua produção pode ser um tanto ambientalmente complicada mas do vidro um ponto positivo que se tem dele é a possibilidade de reciclagem bem maior do que a do plástico e aí eles tornam um material bastante interessante que dependendo do tipo de produto a indústria pode escolher utilizar ele Italo qual é o impacto do consumo individual desses materiais digamos assim porque o que a gente o que eu percebo por exemplo em notícias em dicas de ambientalistas de alguns ambientalistas dicas em propagandas é de uma responsabilidade de cada um obviamente de preservar a natureza mas realmente assim você que é especialista você que estuda diariamente sobre isso qual o impacto individual por exemplo de eu deixar de usar um canudo de plástico usar um canudo de um canudo reutilizável de eu usar uma garrafa de água de vidro de desligar a torneira enquanto estiver escovando os dentes então o impacto individual eu não consigo te dizer assim diretamente isso tudo depende de estudos mas vamos pensar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável são metas que nós como humanidade precisamos seguir para que a gente evite impactos ambientais que sejam duradouros e que modifiquem os sistemas planetários de forma irreversível e pensando nesses nesses ODS eles são os mesmos para o mundo inteiro só que cada país vai adaptar aqueles ODS e desenvolver formas de atingi-los atingir essas metas de acordo com a sua realidade com o seu contexto trazendo o exemplo que você citou do canudo de plástico talvez eu sozinho deixando de usar o canudo de plástico não faça diferença nenhuma mas quando eu começo a fazer isso começo a influenciar as pessoas que estão ao meu redor começo a cobrar isso por exemplo dos meus representantes no governo começo a cobrar isso das empresas nas quais eu consumo os produtos dela então esse movimento ele vai ganhando força e aí a força é que vai gerando essa diferença e aí uma pequena diferença por exemplo em um estado que já proíbe canudos de plásticos e aí um começa com esse movimento e aí os outros vão aderindo e aí cada país vai contribuindo como pode de acordo com o seu contexto para esses ODS que são globais e aí todo mundo trabalhando juntos o impacto é bem maior o impacto positivo das pequenas ações como é que as empresas indústrias as empresas elas podem se adaptar a esse novo essa nova visão de economia circular como a gente falou no bloco anterior existem existem iniciativas existem projetos que podem ser digamos assim que podem ser implementados que isso seja de forma pública que tenha um acesso que tenha financiamento existe essa possibilidade dessas empresas fazendo essa adaptação do seu sistema de produção para que isso se torne não oneroso para um sistema de produção e ao mesmo tempo sustentável em relação à preservação da natureza tem possibilidade sim e falando de avaliação do ciclo de vida a avaliação do ciclo de vida ela é uma das ferramentas de gestão ambiental dentro da gestão do ciclo de vida que já é mais abrangente envolve a empresa e as relações que a empresa tem com outras empresas como um todo e aí a partir disso a gente na gestão do ciclo de vida um ponto muito importante é que as empresas não considerem mais as questões ambientais o atendimento não só a legislação mas as novas demandas dos consumidores como algo que vem para lhe atrapalhar ou para gerar custos mas que elas usem isso de forma estratégica para se diferenciar do mercado para melhorar os seus produtos e para estarem cada vez mais alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável que são metas internacionais para todos nós então as empresas elas podem desenvolver estudos investir em estudos e em pesquisas que analisem seus processos de produção elas podem fazer conexões com universidades e isso é de extrema importância porque nós que estamos na universidade precisamos ter acesso às produções ao chão de fábrica ao que acontece no dia a dia e a gente tem a possibilidade de através das nossas pesquisas contribuir com essas empresas e a partir de investimentos nisso ela consegue identificar onde é que pode melhorar a gente consegue identificar quais são as mudanças que são tecnicamente viáveis tanto do ponto de vista ambiental como econômico como social e investindo nisso incentivando isso e trabalhando essa cultura com seus colaboradores e trabalhando isso com seus consumidores e melhorando nesses aspectos então há sim possibilidade a gente falou no início do programa sobre educação sobre falar de sustentabilidade para as pessoas qual a importância de falar sobre isso falar sobre sustentabilidade reciclagem ciclo de produtos no ambiente escolar principalmente naqueles ambientes que existem crianças e que estão formando ainda o seu pensamento digamos assim é uma estratégia que de curto longo médio ou longo prazo para que isso possa dar um resultado na sua opinião eu acredito que é algo de longo prazo porque a educação no geral a gente só colhe os resultados delas de todo o acesso a educação que a gente tem a longo prazo mas eu considero que daqui pra frente ninguém vai passar pela escola pela universidade sem ter ou sem estudar meio ambiente isso é um tema que está bastante em alta devido a todos os impactos que o resultado dos nossos impactos no meio ambiente que a gente já começa a sentir hoje e as mudanças climáticas são o melhor exemplo que nós temos então ter acesso a essa educação ter conhecer as questões ambientais e aqui eu faço um parêntese que questões ambientais não são questões com soluções simples elas precisam de pesquisa precisam de investigação precisam de pessoas das mais diferentes áreas trabalhando juntas para se chegar a uma solução que seja o mais ambientalmente adequado que seja o mais ideal então buscar esse conhecimento e oferecer esse conhecimento para as novas gerações e até mesmo para as nossas gerações é fundamental para que todos nós consigamos de alguma forma contribuir para essa mudança dessa economia mais linear que a gente tinha falado para uma mais circular Eita para falar sobre essa educação para as pessoas que quiserem ficarem mais informadas a respeito do ciclo de vida de produtos que é muito interessante a gente está chegando já em uma hora de programa e foi tão pouco para a gente falar de tudo isso mas dá dica para o pessoal de casa onde é que eles podem aprender mais sobre isso sobre o ciclo de vida dos produtos até para poder ter a consciência do que está usando então a gente tem um governo um órgão do governo federal que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia que é o IBICT que é o Instituto Brasileiro de esqueci o nome completo mas a produção pode dar uma ajuda para a gente mas ele faz ele é o principal órgão que faz pesquisas aqui aqui no Brasil relacionadas a avaliação do ciclo de vida e eles têm um site a siglazinha é IBICT IBICT é só colocar no Google que acha isso IBICT que é o Instituto Brasileiro e aí o restante do nome eu esqueci mas sim lá tem bastante material que eles podem entender um pouco mais aprofundado tem alguns exemplos alguns estudos de caso que dá para ver uma avaliação do ciclo de vida e os resultados que isso pode trazer além disso o programa que eu sou vinculado que faço doutorado que é o programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente da UFPE a gente tem a professora doutora Elaine Aparecida da Silva que foi minha orientadora do mestrado e ela desenvolve pesquisas nessa área há alguns anos e a professora tomou que a liberdade para indicar o seu currículo que é bastante rico e que tem muitas pesquisas nessa área que a minha professora minha orientadora é uma referência no nosso estado Ítalo a gente agradece demais a sua participação aqui no programa Estúdio Interativo deixa seu recado aí para as pessoas sobre sobre o nosso tema sobre reciclagem sobre sustentabilidade muito obrigado é um prazer estar aqui é ótimo que vocês tenham abertura para falar sobre esse tema que ainda é pouco conhecido a mensagem que eu deixo para os telespectadores é que sempre busquem entender os produtos que vocês estão usando o que está por trás desses produtos do ciclo de vida desses produtos o que é usado de materiais quais são os impactos econômicos e sociais que eles geram e buscar empresas que façam esse tipo de avaliação e que disponibilizem esses dados seja através de seus sites dos seus relatórios de sustentabilidade porque nós como consumidores conseguimos cobrar isso não só das empresas como dos governos e a gente precisa ficar atento para que essa questão nunca seja deixada de lado então é isso mais uma vez muito obrigado a gente que agradece muito obrigado pela entrevista foi uma entrevista muito esclarecedora e acredito que todos que estejam assistindo ao programa aprendeu muito sobre o ciclo de vida de produtos realmente é bem vasto e a gente deveria ter mais um pouco de horário para falar mais viu Fabio já fica a dica aí nosso diretor de jornalismo aqui da TV Assembleia então gente é isso nosso programa Estúdio Interativo fica por aqui a todos uma ótima quinta-feira um bom final de semana lembrando que no sábado às 16h10 certo às 4h10 da tarde a gente tem reprise dessa nossa edição do programa Estúdio Interativo você também pode acompanhar não só esse programa mas toda a nossa programação da TV Assembleia no Legislativo do Youtube Legislativo PI você acompanha na íntegra esse programa aqui e também todos os nossos programas reportagens da TV Assembleia tá bom então deixa seu like lá deixa seu comentário acompanha nossas postagens também no Instagram TV Assembleia PI tá certo então uma boa tarde a todos bom final de semana e a gente se encontra na próxima quinta-feira às 13h30 da tarde aqui na TV Assembleia tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti